Bom dia, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Que bom, irmãos e irmãs, estarmos juntos, mas essa manhã, esta sexta-feira, já quase encerrando o mês de outubro, nos aproximando do mês de novembro. O mês de novembro é um mês de tantas celebrações, tanta riqueza na liturgia da nossa Mãe Igreja, poder em novembro celebrar os fiéis defuntos, a saudade, poder celebrar o dia de todos os santos, a nossa vocação, a santidade, celebrar durante todo o mês de novembro, preparando-nos para a grande festa de Cristo Rei do Universo, e também iniciar um novo tempo, o tempo do advento. Assim, já nesses últimos dias do mês de outubro, que Deus nos dê a graça de sempre descobrir a sua santa vontade, que Deus nos dê a graça de estar sempre diante de Deus, diante dEle, que Ele nos dê essa graça da alegria, de sermos fortes, de buscar de fato a perseverança de viver a sua santa palavra. Então, assim, eu quero convidar a você, amados irmãos e irmãs, para essa nossa oração da manhã. Abre o seu coração, eleve o seu pensamento a Deus, possa apresentar ao Senhor a sua intenção, as suas preces, as suas necessidades, o seu louvor, a sua gratidão. Nós temos muito o que pedir, ah, nós temos tanto a agradecer. Vamos então nos unir, nessa mesma oração, súplica, louvor e ação de graças, poder dizer, Senhor, muito obrigado. Esse é o meu convite, já tive a graça de celebrar a missa agora, seis e meia da manhã, ali na nossa capela do Santíssimo, e agora estar com vocês, nesta oração da manhã. Momento de fé e momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de seu Filho Jesus. Peçamos as luzes do Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Você que já chegou aí para a nossa oração da manhã, vamos tomar então da palavra de Deus. É o Espírito que nos impulsiona a estar diante da palavra, poder ousar proclamar a palavra, escutar a palavra, deixar a palavra cair no coração, deixar a palavra tornar-se vida para todos nós. Então eu começo com o Salmo de hoje, Salmo 147. Glorifica o Senhor Jerusalém. Glorifica o Senhor Jerusalém. Oceão canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor Jerusalém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então, Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. E depois lhe disse, se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que página! Que página do Evangelho escrito pelo evangelista da misericórdia, São Lucas. E justamente, não usa a palavra misericórdia, mas quer mostrar toda a misericórdia de Jesus. E a misericórdia é que devemos ter uns com os outros. Por isso, se nós olhamos nesse Evangelho, nós temos, assim, alguns grupos definidos. O primeiro grupo é a casa do chefe dos fariseus, onde Jesus foi ali comer. É uma ceia, é uma refeição. Ora, a gente encontra muitas vezes o Evangelho falando que Jesus foi comer na casa de alguém, que Jesus foi fazer um banquete, uma refeição, porque isso era muito costume. Os banquetes, as refeições, eram verdadeiros debates teológicos. Claro que se comia, mas o que mais se desejava era a teologia, era falar de Deus, conversar sobre Deus, das coisas de Deus, da lei, das atitudes. E nesse lugar onde Jesus foi comer na casa dos fariseus, ou seja, do chefe dos fariseus, todos estavam observando Jesus. Olha só. Onde tem o chefe dos fariseus, tem lá também o outro grupo que é os doutores da lei, com os fariseus que estavam ali reunidos. E o assunto será um homem doente, um hidrópico, ou seja, um homem que tem uma enfermidade. Então, olha só. Chefe dos fariseus, mestres da lei e fariseus, e Jesus. Três referências. Mas qual que vai sobressair no debate teológico? O doente, o inferno, o hidrópico, aquele que tinha dificuldades de manipular as coisas. Ou seja, um homem cheio de dificuldades, cheio de limitações, o inferno, é ele que vai chamar a atenção de Jesus. É para com ele que Jesus tem, de fato, o seu olhar. Ele está na casa do mestre, do chefe dos fariseus, ele tem diante dele mestres da lei e fariseus, mas tem para ele, é um hidrópico, um homem doente. E aí, então, Jesus vai aproveitar, tem o debate teológico. Na época de Jesus existiam tantas leis rituais, que ninguém sabia o que era o mais importante. E tinha, com certeza, a importância do descanso do sábado. A lei que diz, do descanso do sábado, o sábado não se pode fazer nada. Mas por que não se pode trabalhar no sábado? Porque o homem tem que descansar. O homem tem que defender a vida. Aí Jesus está diante de um homem doente. E Jesus chama a atenção, dizendo para os mestres da lei, os fariseus, um dia de sábado, a lei permite curar em dia de sábado, ou não? Então, essa é a dúvida. Não podia trabalhar, não podia caminhar, não podia fazer nada. Mas então Jesus apresenta um problema. É sábado. Eu tenho aqui comigo um doente. Afinal, a lei permite ou não curar num dia de sábado? Todos ficaram em silêncio. E Jesus, então, vai segurar aquele homem pela mão. Que gesto bonito de Jesus. Jesus é aquele que estende a mão. toma o homem pela mão e aquele homem ficará curado. Diz aí, então, agora a reação das pessoas. Certamente, esse homem, ele ficou feliz da vida. Agora, os fariseus e os mestres da lei ficaram calados. Eles não foram capazes de responder a Jesus. Porque Jesus vai provocar. Ora, eu estou curando no dia de sábado um homem hidrópico. Agora, quando vocês estão em casa num sábado, se seu filho ou se um bezerro cai num poço, você não vai lá e vai tirar? O bezerro lá, o jumentinho, ou o seu filho que caiu num poço, você não vai lá e vai tirar? Ora, Jesus cura num dia de sábado. Jesus tira do poço, aquele homem, do fundo do poço. É assim que Jesus faz conosco. Ele estende a mão, ele ergue-nos, ele nos tira do fundo do poço, porque ele é senhor da vida, ele é senhor do sábado, ele é misericordioso. E tudo começou com o olhar de Jesus para aquele homem, um que era hidrópico, alguém de uma enfermidade, alguém com seus limites. A esse dos limites é que Jesus tenha o carinho, a ternura e a misericórdia. Que o Senhor venha ter misericórdia de todos nós, olhar para nós e nos curar. E que nós também saibamos olhar os nossos irmãos e irmãs para com eles termos a misericórdia e sermos todos libertadores em nome de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por nós. E bom, irmãos e irmãs, podemos todos contemplar e rezar a luz da Palavra de Deus. Meditar, orar e dizer, Senhor, dai-nos a graça de viver a Vossa Palavra, tendo sempre o olhar e a misericórdia. Aos nossos avisos, hoje, sexta-feira, nós temos três da tarde, Terço da Divina Misericórdia, aqui pelo nosso Face. Dezoito horas, Momento do Ângelos. E às dezenove horas, eu terei a reunião do CPP, Conselho de Pastoral Paroquial. Você que já recebeu aí o convite, nós queremos falar de planejamentos para 2022, avaliar um pouquinho como foi toda a nossa caminhada nesses tempos de tantos desafios e dificuldades. Nós queremos ter um olhar da esperança para o ano de 2022. Então, você é meu convidado. Hoje, às dezenove horas, reunião do CPP. Vai ser lá no santuário, que aí nós temos um espaço maior para que todos possam ter um certo distanciamento, todos de máscaras, e assim estaremos, então, fazendo a nossa reunião, a última reunião de 2021 do Conselho de Pastoral Paroquial. planejar, avaliar e reencontrar os amigos, os nossos paroquianos. Convite para amanhã, sábado, amanhã, o último sábado do mês, hein? Então, não se esqueça, nós temos o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, todo o último sábado do mês, sempre a partir das quatro da tarde, e a missa sábado ainda será às 19 horas. Então, você que é ministro da Eucaristia, você que é do Apostolado da Adoração, você da Renovação, você que é irmão do Santíssimo, não se esqueça, e tenha o seu horário próprio para a adoração neste último sábado do mês. E amanhã, domingo, a missa será às sete da manhã, oito e meia, às dez da manhã e dezoito horas. E depois, na segunda-feira, aí já é mês de novembro, aí nós voltamos ao nosso horário de costume, 19h30. Assim como, também, não este sábado, mas no outro sábado, voltaremos também com o nosso horário, que está fixado lá, bem na entrada do santuário, num cartaz que tem lá, com planos de missas, agenda de missas. Então, a missa passará a voltar também para as 19h30, tanto no sábado, quanto na segunda-feira. E eu quero convidar para a terça-feira, são dois de novembro, dia de finados. Um dia santo. É feriado, é dia santo. E é dia de celebrar o quê? O que nós celebramos no dia de finados? Nós celebramos a realidade da nossa fé, da saudade dos nossos irmãos já falecidos. nós celebramos porque nós cremos que eles estão junto de Deus. Nós cremos na sua ressurreição, não por méritos, mas por bondade e por graça de Deus. E nós celebramos também assim a nossa firme esperança na ressurreição. Então, o dia de finados é esse tempo de olhar e eu sou apaixonado pelo que diz lá no prefácio do dia dos fiéis defuntos, da missa dos fiéis defuntos, que diz para nós, com a morte, a vida não é tirada, mas a vida é transformada. E assim nós vamos celebrar o finado. No dia dois de novembro, terça-feira, dois horários de missa, sete da manhã e dezenove horas aqui no santuário Santa Rita de Cássia. Venha participar conosco. Deixe-me ver aqui as pessoas que estão participando conosco e gostaria de dizer e mandar o meu abraço todo especial para todos lá da comunidade São Judas Tadeu, lá no bairro Miguel, até tive a graça de dizer, olha, foi bonita a missa, viu? Parabéns a todos vocês aí da comunidade do Miguel, comunidade São Judas Tadeu. Que São Judas Tadeu venha sempre nos fortalecer na fé. Vamos aqui aos que estão conversando conosco, a Michele, a Silvia Oliveira, o Márcio Eduardo, já vi também o meu vizinho aqui, o Carlos Chagas. Um abraço a você, Carlos, sua menina, sua esposa, a todos da sua casa, o meu caro vizinho Carlos Chagas. E também a Érica Riguete, a Marlúcia Aparecida, a Silvia Pinheiro, meu Deus e meu tudo, paz e bem. Deus de fato é nosso tudo, viu Silvia? A Francisca Martins, a Graça Catarina, que está lá com o Claudinho do lado, um abraço, Claudinho. E você que está nos acompanhando, Claudinho, meu abraço todo especial para você, que Deus sempre o abençoe. Estou com saudade de você, aqui nas nossas missas, aqui no nosso santuário, viu Claudinho? Fala com a Graça aí, coragem, firme, vamos rezar juntos. Um abraço, Claudinho, para você que está nos acompanhando. Assim como a Érica Riguete, que está aqui conosco, a Lila, Verinha, oh Verinha, abençoado, oração da manhã, bom dia e sua bênção. Deus abençoe você, Verinha. 10 da manhã, agora, estaremos juntos na missa, viu Verinha? Celebrar toda a nossa vocação, todo o nosso amor a Deus. Silvia Oliveira, gratidão. Graça Catarina, a Geraldina, a Jocelene Vita Passon, a minha cunhada, sua bênção, Deus te abençoe, Jô. Deus abençoe a você, a sua nora que está grávida, o seu netinho, o Heitor, e a todos aí da sua casa, e o Luiz Fernando, que está aí no bar. Deus abençoe a você, Jô. É bom ter você sempre rezando conosco. É assim a participação de todos vocês, como da Vanilda Barbosa, que está aqui, eu vejo tantos outros aqui, o rostinho de cada um de vocês, como eu vejo também a Miriam. Ó, Miriam, hoje tem reunião, hein, CPP, não se esqueça, Miriam Souza, e a todos vocês que fazem parte do nosso conselho de pastoral. Celeste Rodrigues, bom dia, Celeste. Maria Carmen Dias, ô, Cacá, um abraço para você, saudade, tem muito tempo que você não aparece aqui, viu, Maria Carmen? Um abraço para você, Deus abençoe a você, e toda a sua casa, a sua família, aí em Guarani. Silvia Carvalho, bom dia a todos, na paz do Senhor. É bom essa saudação, viu, Silvia? Poder dizer bom dia, e dizer na paz, que vem de Deus nosso Senhor. Vamos, então, a nossa benção final, a todos vocês que estão aí acompanhando, aqueles que ainda vão rezar juntos, vamos dar para vocês agora, esse momento da benção de Deus nosso Senhor, daquele que tem um olhar para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra, e a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos bom dia, fiquem com Deus, abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser.